Eu conversei com o superintendente do Senar de Goiás sobre as principais ações e demandas que a instituição tem no Estado. Eu estou ao lado do superintendente do Senar aqui em Goiás, Antônio Carlos, e vamos falar um pouquinho das ações, do trabalho que o Senar vem desenvolvendo. Quando a gente fala desse trabalho, ele é especialmente focado na capacitação e isso vem agregar bastante para o produtor, não é isso Antônio Carlos? Sem dúvida nenhuma, dentro de todo o contexto dos trabalhos que são desenvolvidos pelo sistema FAEG, Senar, nós temos uma série de ações que nós promovemos em todo o Estado de Goiás, na qualificação, na formação, na profissionalização dos produtores rurais e de certa forma nós estamos permanentemente acompanhando toda a evolução que nós temos no campo, no desenvolvimento das tecnologias, na contextualização dos cenários em que nós estamos convivendo e de certa forma a gente tem aí a missão permanentemente de estarmos buscando o aperfeiçoamento e identificando os melhores produtos que nós podemos ofertar e direcionar o público-alvo do Senar aos produtores e trabalhadores rurais. O treinamento, ele vem de acordo com a demanda, a necessidade que está acontecendo no campo? Exatamente, a gente tem uma série de ações, de treinamentos, de qualificação, desde a educação diretamente na formação profissional rural, nas atividades de promoção social, até mesmo na oferta de algumas novas linhas de ações que o Senar tem promovido em todo o Estado, hoje ofertando alguns cursos, em especial na educação formal com curso técnico de gestão do agronegócio, em que nós trabalhamos com o público mais específico, mais direcionado, o próprio projeto nosso, o Senar Mais de Assistência Técnica, onde nós temos a educação continuada, a propriedade assistida por um técnico, em que o Senar tem condições de estar mais próximo aos produtores e de certa forma ajudando o produtor a evoluir ainda mais dentro das suas atividades. E esse treinamento, esse curso, ele está direcionado para um pequeno produtor, para um médio produtor, ou ele não há uma discriminação em relação a tamanho de propriedade, a tamanho de produtor? O nosso público é diretamente o produtor rural, independente do tamanho, da renda, do seu faturamento, sem dúvida nenhuma nós temos um enquadramento ao perfil do produtor que é atendido, que é trabalhado, e dessa forma é claro que nós temos diferenciações entre o público, eventualmente é um produtor de menor tamanho, é um produtor de maior tamanho, mas de certa forma a gente tem a condição de se ajustar e contemplarmos e atendermos a todos os produtores rurais do Estado de Goiás. E nós estamos vendo também o investimento cada vez mais presente, que é no jovem, e esse jovem sendo incentivado, por isso a gente vê FAEG Jovem, a gente vê os sindicatos com as suas comissões de jovens, e também o empreendedorismo sendo incentivado para esse jovem. Sem dúvida, dentro da nossa missão, a gente tem a convicção de que o trabalho diretamente com os jovens, os jovens do meio rural é de fundamental importância, para isso nós criamos o programa FAEG Jovem, uma idealização do nosso presidente Zé Mário, em que nós temos a condição de fortalecer ainda mais toda a liderança, a formação de novas lideranças no meio rural, o trabalho do empreendedorismo e principalmente a preocupação que nós temos com o diagnóstico da sucessão familiar, em que um setor pujante, que cresce a cada ano, e que de certa forma nós temos que trabalhar para que esses jovens permaneçam nas propriedades e consigam continuar alcançando todos os êxitos que o setor rural promove. E o produtor que ele quer pedir, solicitar algum treinamento, algum curso, qual que é o procedimento? Bom, os produtores eles podem estar procurando os nossos parceiros, principalmente o sindicato dos produtores rurais, nos municípios, e certamente nós teremos lá uma estrutura organizada, os mobilizadores que estarão à disposição para atendê-los e organizar todas as demandas que forem efetivadas. Nós não temos dúvidas que essas demandas, elas ocorrem porque o produtor está em busca da profissionalização, o produtor está em busca de uma mão de obra cada vez mais qualificada. E qualquer produtor, de qualquer parte do Brasil, ele pode solicitar as ações do SINAR no seu município. Para isso, basta entrar em contato com o sindicato rural do seu município, o sindicato rural ao qual ele é associado, ao qual ele é representado. Então, é só você ir até lá e falar o que você gostaria de cursos. E de acordo com as demandas, as organizações ocorrem para o seu município.